Mais um, o justo, o índio faz a obra falsa, mas para que quem seme a justiça haverá galardão fiel. Outro, os que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os que servem a Jesus com fidelidade. Você tem aquele cara que não é sincero com Jesus, que não é sincero na obra, mas tem aquele fiel. Reunião está ali, dizimo está ali, oferta está ali, ilha está ali, pintar e deixar. Mais o que? Tudo está. Porque está fazendo o que seme. Aleluia! O que está fazendo o que seme, está falando o que seme. Glória a Deus! Ele não tem nada. A única coisa que tem que ter ver a mil e a mil é o amor. Amém. Amém. Quando Ele deu um prazo daqui do cavalo, em tuas mãos entrega o meu espírito. Está consumado. E esse é o dia que Jesus te dou. Foi o Pai. Ele abriu a porta do céu. Todos aqueles que vieram. É o tempo da graça. Quem quiser ser salvo. A igreja vai buscar a igreja. Ele mesmo fecharam a porta do céu e falaram. Agora não tem nada. Assim que no dia de Noé, zombaram, criticaram. Eu e o Dilúvio, todo mundo queria estar na árvore. Não, não dá mais! Vocês zombaram! Vocês viram! Sabe, eu chamo um crente de louco. Fala que tu é quadrado. O sol desce, está de aí. Você não vai tomar uma gelada lá em frente da praia do Cabo Capão. Não está fazendo nada. Está subindo ao monte. Está cheio de louco. Está orando. Está indo no hospital visitar. Está indo nas casas orar. Mas o Galardão está com viva. O Galardão está com viva. Eu não abro o Galardão. Ele segurou para entregar pessoalmente a você. Pessoalmente a você. Tu é forte de até mexer no diabo. Porque tu está aqui nesta noite. Mais um que vai receber a ladrão. Olha Deus. Que se esforçam. Vigiam. Não pecam. Se separam. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas. Que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Andar nu quer dizer nu literalmente. A pessoa está sem as vestimentas espirituais. O pecado faz a gente ficar mudando. O tanto que Adão pecou e o quanto pecou. É o pecado que deixa a gente nu. É o pecado. É o erro. Errou o alvo. Pegou. Já está nu. Lembra da conta? Chegou alguém lá? Ei, peraí. Você não está com destraje no oficial. O cara quer entrar na festa de Jesus. Com traje de qualquer maneira. Não. Só quem estiver lavado e remido no sangue do pão. Tem uma vez que não está branca. Fica de pé. Dá uma olhada de soldado. Queria ser levado. Aos altos.